Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy e pessoal, tomando de volta com Far Cry 6 e vamos lá pra uma história de Yara, tá? Vou mostrar pra vocês aí a localização dos 11 bloqueadores do McKay, tá? Que ele não fica explotado no mapa, só fala a região que a gente tem que procurar, mas a área exata onde a gente tem que pegar não mostra. Então vou mostrar pra vocês aí, essa missão aqui ela desbloqueia sozinha, tá? Durante a história aí. Vou mostrar pra vocês qual que é a missão que desbloqueia ela e a localização de todos os bloqueadores. Bom, então vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda não se inscritos, se inscrevam. Bora lá! Bom, então vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. 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 Então tá aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem deixa um like aí Pra fortalecer o canal E até a próxima Valeu